Arranquei o baú da Vespa Galera, como pode ver, agora ela está sem baú Ficou mais top, né? Salve, salve, galera Já tenho em cima na área mais um vídeo Como vocês viram aí, galera, eu arranquei o baú da moto Da Vespa Se eu não me engano, é o primeiro vídeo que eu gravo Depois que eu coloquei o protetor de carenais Primeiro vídeo que eu gravo nela E é a primeira vez que eu ando nela também, né? Que eu acabei de tirar o baú Sem dúvida, é mais bonito, né? Faltou, ela está lavada, ela ainda está meio suja Eu vou deixar para lavar Eu vou trazer para lavar Talvez aqui no Lava Jato do Reis Esse Lava Jato aqui, ó Alto Brilho Do Reis Aqui que eu lavo o meu carro e vou deixar a moto para lavar Depois Mas aí é depois que acabar a obra A casa que eu moro ali, da dona Lica, está tendo obra Aí está dando muita poeira Aí eu vou Esperar acabar Para depois dar uma lavada na moto Isso é se, né? Eu não lavar ela Já Isso é se eu não fizer a revisão geral antes Porque eu estou para fazer a revisão geral da moto Aí lá na revisão Ele já lava ela também Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer primeiro E no mais, galera Eu estou indo ali no centro Que eu vou esperar o Johnny mais o Aldo Eles me chamaram para ir lá em Itabirito Acho que eles estão querendo olhar alguma coisa de emprego lá, não sei Aí eles me chamaram para a gente estar indo junto Aproveitar, né? O tempo hoje está gostoso, está agradável No solzinho Dá para gravar um vídeo bacana Um motovlog raiz mesmo E eu vou gravar mais vídeos Eu vou ver se o Johnny deixa eu fazer um teste na Abroa dele Ele tem uma Abroa 160 Se eu não me engano, 2019 Ou 2018, não sei Mas aquele novo modelo da 160 Ele tem uma Eu vou ver se eu gravo um motovlog nela Aqui para o canal, beleza? Deixa eu consertar aqui Aí E aí galera Como estão sendo os vídeos aí? Vocês estão gostando do estilo? Ficou algumas ideias de uns vídeos para gravar aí Para ajudar Mas ainda não é Isso é mais lá na frente Vamos por enquanto Vamos manter o motovlog mesmo Acho que até ali os 100 mil Quando eu chegar aos 100 mil Ainda vou manter esse estilo Depois De repente eu vou ver se eu Acrescento o estilo De vídeo Acrescento um novo estilo aqui Para acompanhar junto ao motovlog Hoje os youtubers Todos fazem isso Você tem que evoluir com o que as pessoas estão gostando de assistir Eu vou também estar trazendo aqui no canal Beleza? Mas igual eu falei Isso é mais lá na frente Por enquanto eu vou mantendo aqui os motovlog raiz E algum outro vídeo aí Aleatório De vez em quando eu mando no canal também E também os vídeos do Miguel O Miguel da Vila Meu filho Como vocês sabem Ele também Tem uma playlist aqui no canal Onde ele grava os vídeos dele Eu edito e posto aqui no canal Quem quiser assistir Se você que está assistindo aí Tem entre Sei lá 8 Que é a idade do Miguel Até ali seus 15 anos Vai gostar Do conteúdo que ele posta Né? Você aí que é público infantil Vai gostar Dos vídeos do Miguel Já são mais de 10 vídeos Dele já Postado aqui no canal Então se você quiser E tiver oportunidade Puder Dar uma força É só ir na Na página inicial do canal E ir em playlists Que você vai achar Uma playlist Só vídeos Do Miguel Ok? Atualizadas Bom Eu estou chegando já Aqui no centro Onde eu vou estar esperando O Aldo Mas o O Johnny Eu vou esperar eles Para a gente estar indo Para Itabirito E é claro Eu vou gravar mais vídeos Para vocês Tem sol Mas confesso Que está frio Nós estamos na época De frio Não é chuva Mas é frio Então é esse sol Durante o dia E a noite Deus me livre Na sombra Já faz frio Quando O sol Abaixar Então Vou parar Minha moto Aqui atrás Da deles Está aqui a Bros do Johnny Tem até um adesivo Do J.N. Silva E a Landa 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 Ah tem Mas está no baú Principal dele Essas duas Daqui a pouco Nós vamos dar um rolê Nós três Beleza galera Eu vou finalizar O vídeo aqui Aí vocês acompanham O canal E o próximo vídeo Beleza Então é isso aí Até a próxima Valeu Fui J.N. Silva Joinha